Lelê95, boa noite, tem uma placa mãe Z270, 7700K, 16GB de RAM 2400, GTX 1660. Tava pensando em fazer upgrade colocando memória de 3600MHz, vale a pena com essa config? Olha só o Lelê95, o que acontece? Seu kit não vai fazer usufruto de memórias 3600, tipo assim, você não vai sentir aquele ganho violento. Vai ter ganho, vai, é pequeno. Porém, quando você for trocar de computador, você já tem memória. Então, vende essas suas de 2400 e coloca 3600. Vai te ajudar agora, né, a ter uma mínima de FPS mais alta em alguns joguinhos. E quando você for trocar de computador, você não mexe mais em memória. Então, vale. Só pra CSGO, 1650 ou 1660? 1650 é mais do que o suficiente, cara. Sobra placa de vídeo, por incrível que pareça. Com dinheiro pra investir, compensa pagar um pouco mais no 3700X em vez do 3600? Vale ou pergad? Vale. Sabe por que, Ravoi? Jogos como o BF5, o uso de CPU no 3600X bate uns picos muito cabulosos, mesmo com a placa de vídeo mais fraca. Ou seja, jogos mais novos estão mais pesados. Então, se você puder comprar o 3700X, você vai ter um processador 8 barra 16 ao invés de um 6 barra 12. Você vai ter uma sobra de CPU pra mais tempo. Então, se você tem essa condição agora, faça. Porque é uma boa. Fábio, boa noite. Estou saindo de 5,7500, 8GB pra 3,800, 2,x8, 3,600. Porém, não consegui trocar a placa de vídeo. Atualmente é uma 1060, 6GB. Vai dar bom? Jogo principalmente CS, mas precisamos jogar outro games. Eu queria te trazer a reflexão aqui agora, Fábio. Não só pra você. Eu recebo muito essa pergunta. Eu tenho visto constantemente, todo dia, a galera coloca um CPU muito forte, um CPU bom, com uma placa de vídeo que eles consideram mais fracas. E o pessoal chama isso de gargalo. Eu não chamo isso de gargalo. Gargalo pra mim é quando um componente não consegue levar o outro. O que seria o caso de um processador fraco com uma placa de vídeo forte. O seu caso é simplesmente o seguinte. Tudo que a 1060 for capaz de rodar, você vai rodar com maestria. Você vai fazê-la dar o máximo de FPS que ela puder em qualquer situação. Então não há nenhum problema nisso. Ela não é uma placa de vídeo ruim, mas pros padrões atuais de hoje em dia, por exemplo, ela vai tomar vara de uma 1650 Super, um exemplo. Ou vai ficar no mínimo pau a pau com jogos novos 1650 Super passando ela. Porém, não tem problema. A única coisa que você vai ter que fazer, se você vai jogar um Shadow of Tomb Raider, você não vai conseguir colocar tudo no Ultra, senão você vai jogar 40 FPS, 35 FPS. Senão você vai jogar no médio ou no baixo. Só isso. BF5 no Ultra fica a 50 FPS. Você vai ter que jogar no médio ou no baixo. É isso. Mas tudo que a sua placa de vídeo puder fazer, o seu CPU vai conseguir com que ela faça. Então não tem nenhum problema em você colocar CPU forte com placa de vídeo mais fraca. Simplesmente saiba que ela vai dar o máximo dela. E se isso for o suficiente pra você jogar, de repente o cara tem um monitor de 60 reais. Ele não precisa de mais FPS do que isso em jogos que não sejam CSGO. Então é indiferente. Essa é a linha de raciocínio que todos vocês devem seguir. Não tem problema colocar a placa de vídeo, porque eu não consigo chamar isso de placa de vídeo fraca. Não tem problema colocar uma placa de vídeo mais fraca e um CPU mais forte. Simplesmente você vai fazer ela dar tudo o que ela pode. Isso é bom. No final das contas é bom. Zero TV. No vídeo você recomenda a placa mãe AB350 S3HV2. Seria melhor pegar ela mesmo ou uma TUF? Zero TV. O ponto chave do vídeo de recomendação da placa mãe é... TUF custa 600 conto. Você tem muito dinheiro sobrando pra montar teu computador? Ou seu orçamento tá apertado? De repente entre pagar 600 conto na TUF e pagar 339 na B350 S3HV2. Te permite comprar 2X8 3600 MHz. Isso vai te dar mais desempenho. Se você vai usar 2 SSDs M2. Nenhuma B350, nenhuma B450 te serve. Você vai ter que pôr uma X370, X470. Essa é a mensagem que eu quis passar no vídeo. Essa é a mensagem que eu quis passar no vídeo. Isso até onde? Até um Ryzen 3800X. Pra galera que tá querendo saber esse vídeo sobre placas mãe, que eu vi o pessoal perguntando no chat, tá aqui ó. Postei um vídeo sobre como comprar a melhor placa mãe possível pro seu Ryzen. Eu explico tudo aqui. Tem como dar uma olhada no gabinete Hunter da Pichal da sua opinião? Deixa eu ver a face dele. Então, esse gabinete é um gabinete básico. É um gabinete aqui de 170 pilas. Tá até fora de estoque aqui, né? Eu não sei se vem de algum outro lugar sem ser Pichal. Mas é assim, dependendo da placa mãe que você for montar, se for uma placa mãe que não é tão grande, se você for usar um watercoolerzinho de 240, ou nem usar um watercooler, você pode colocar até 3 fãzinhos aqui na frente, vai ter uma boa circulação de ar. Sobre circulação de ar, eu falo muito sobre isso no meu canal do YouTube. Nesse vídeo de gabinete, eu explico tudo o que eu sei sobre onde colocar os ventiladores, os fãs no gabinete. Pra que que serve, como instalar, em qual posição instalar. Então, tira um tempinho e assiste. Esse gabinete, tudo bem, um gabinete de 170 reais, pelo preço, até vale. Mas você vai ter que instalar fãs, né? Porque ele não vem com nenhuma fã. Explica brevemente por que no CSGO nós precisamos mais de 60 FPS do que nos outros jogos. Depois explicar pra galera do seu grupo, do Facebook, por favor. Pessoal, vamos lá. É o seguinte, a engine do CSGO, desde os tempos do Half-Life 1, ela é uma engine zoada, ela é estragada, ela é quebrada. Então, o que acontece? Quando a gente jogava o CS 1.3, .4, .5 ou qualquer jogo HL1, se o seu FPS cai de 100, cai para 80, a sua sensibilidade já muda, porque é acrescentado input lag. O que é input lag? A demora na resposta do mouse dentro do jogo, porque o FPS influencia nisso. Essa engine dentro do jogo, é a maneira como aparecem as coisas na tela, mexe no input lag. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, essa engine tem uma deficiência, principalmente agora no CSGO fica mais notável, que ela é feita em DirectX 9, é uma engine de 2003. E o que acontece? Se você tem 60 de FPS, você vai notar na tela esse input lag, a zoeira no mouse, na movimentação, e vai notar também quebra de imagem. Você se movimenta, parece que está tudo quebrando assim, tipo, tem uma parede assim, ela faz assim quando você anda, ela fica fazendo assim a parede. Isso é uma deficiência da engine. Coisa que diminui quando você tem o dobro do FPS, geralmente, do que a taxa do seu monitor. Se você tem 60 Hz, 120 FPS, você já não sente o input lag, e diminui um pouquinho a quebra de imagem. Se você tem o 4x4, caiu de 200, 250, você já começa a sentir. Se você tem 240, geralmente caiu de 300, 350. Por quê? Não é o dobro para 240. Porque a 300 FPS, o frame time é tão baixo, que praticamente não tem input lag, e a quebra de imagem você não consegue perceber direito. É muito difícil que você perceba. Você tem que prestar atenção para conseguir perceber. Então, essa é uma deficiência da engine do CSGO. Isso é só no CSGO, ou jogos da Valve, né? Enfim, é assim que funciona. Ronan Bozin, eu tenho um notebook gamer com i5-7400, uma mi-50, fica 140, 150 FPS, normal? É normal, porque esse seu i5, cara, ele é um quad-core. Ele tem um clock muito baixo, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Clock turbo máximo 3.8, ele é quad-core, 4 barra 4. Isso para o CS realmente já está fraco demais. Inclusive, eu joguei uma cache hoje, estava jogando um MM, mesmo não pague nada do GC. Joguei a nova cache, rapaz do céu. Então, 220 FPS na base. Aí tem outros mapas que dá pico de 600, 700 no meu computador. Essa cache está pesada, hein, mano? Foi me trem. R5-2400G ou 3400G? Sobe os 3600 de memória tranquilo? Cara, nem todos. É, tipo, muito raro 2400G subir 3600. E 3400G, uns 70% desses processadores sobem 3600 MHz usando a memória adequada. Aquela que é para AMD, que é 18, 22, 22, 42, sabe? Então, tem que tomar muito cuidado com isso aí, porque o 2400G é CPU de primeira geração. O 3400G, por mais que comece com 3, ele é de segunda geração. Ele é de 12 nanômetros, né? Não é 7 nanômetros igual a terceira. BLNXD. Vale a pena trocar 657500 por 9400F? Tem uma Mi 66GB. BLNXD. Você vai ter que trocar placa-mãe também, tá? E se só placa-mãe de sétima geração for aquelas com DDR3, você vai ter que trocar a memória também. Então, muita atenção a isso, tá? Você vai ter que trocar a memória também. Não é só comprar o processador e colocar porque é o mesmo socket que não vai ligar. ZNL Hashira. 500W segura 9400F mais RX Vega 56? Cara, pela Vega é meio embaçado. 9400 não consome quase nada, mas pela Vega é meio embaçado. Se essa de 500 não for de qualidade, você pode estar batendo no limite dela de vez em quando, enquanto você está jogando. Placa de vídeo da AMD consome muito. Só essas novas 5700, que é a arquitetura navi, que consome um pouco menos. Mas essa época aí das Vega, realmente, consome muito alto. O que você acha do monitor da Ace 144, que estava na promo? Boletei, fiz certo? Entre os monitores de até mil reais, o Acer é o melhorzinho, tá? Monitor de um pau e meio, bem que um 4x4. Acima disso, é só usar o E-Mes 240. Jumped. Um watercooler de 120 da Gamax ou dois fãs Corsair no topo do gabinete? Cara, o watercooler vai te ajudar, sim, a reduzir a temperatura do CPU. E eu, sinceramente, eu não sei nem qual que é o seu kit, mas é muito provável que o seu VRM não esteja fritando, né? Então, primeiro o watercooler e depois aí os fãs também, tá? Como é 120, você vai pôr o watercooler na traseira e depois dois fãs em cima. Agora, tem aqui, ó, tem isso aqui, cara. Eu fiz um vídeo sobre esse watercooler no meu canal do YouTube com o R5 3600X e rodou numa boa. Fora que tem fãs aqui dessa marca de 15 reais. Eu fiz um vídeo desse watercooler e cadê os fãs de 15 anos? Ixi, o fã de 15 anos esgotou, hein? A galera deve ter comprado a rodo. Eu fiz um vídeo desse watercooler e ele é muito bom. E tem as fãs da Deepcool que aparecem aqui por 15 reais caro pra você colocar em cima. Brabudão. Quanto recomendo deixar o clock do R5 3600X? Eu deixo em estoque isso aí, cara. Eu deixo em estoque. Só deixo a BIOS atualizada pro turbozinho subir bastante. Sr. Kruger, eu comprei nessa Black um Ryzen 3200X mas uma B450 ROG Strix. Fui ver os vídeos e falava sobre os AMD somente depois que fiz a compra. Você acha que dá pra mim usar sem fazer over no processor extremar e fica um kit legal? Sim. Fica ótimo. Só deixo a BIOS atualizada e compra dois pentes de 8GB 3600MHz. A todos vocês agora que querem saber limite de memória de Ryzen. Ryzen até no geral, tá? Os que passam disso é porque são gold. Chip bom. Chip selecionado, entre aspas assim. Isso aqui geralmente até os que passam disso aí geralmente pra 3600 chip gold também. Tirando o 2400G ou o 3400G, tá? O 3400G não entra aqui e nem o 2400G entra aqui, tá? Porque eles são CPUs de gerações anteriores. Ó. Da onde eu tirei essa informação? Da onde eu tirei essa informação? Outra coisa que todo mundo pergunta o tempo inteiro. Vou colocar aqui uma TUF B450 só pra gente ver. A gente clica aqui em suporte. Aliás, vamos primeiro especificações. Tá dizendo que ele iria aqui até 3533, não tá? Tá dizendo que teoricamente ele iria. O que seria isso? Porque essa placa-mãe é como se fosse feita pra Ryzen 2ª geração. Só que a gente entra no suporte e a gente vê que a partir dos Ryzen 3ª geração mudou essa questão do suporte da memória. A gente vê que nessa página de suporte tem uma lista de memórias testadas exclusivamente se você for utilizar o Ryzen 3ª geração. Por que isso acontece? Porque o controle de memória tá dentro do CPU. Então vocês viram que Ryzen 1ª e 2ª geração essa placa-mãe suportaria até 3533, né? Aí se a gente baixa esse arquivo aqui a gente vê que tem memória até de 4.400 MHz que já foi certificada pra usar com Ryzen 3ª geração. Então esse é o ponto de vista que vocês têm que lembrar, tá? Quando vocês forem pensar em suporte de memória mas assim, ó Ryzen 3ª geração é um absurdo pra subir memória apesar que só vale a pena até 3733. E eu sempre recomendo 3600 porque é muito difícil a gente achar kit 3733 aqui no Brasil. 3600 tem de rodo, né? Então, esse é o motivo.